O que é a vida? É preciso saber viver Toda perda no caminho Você deve retirar Uma flor que tem espinho Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver Mas se você caminhar comigo Veja qual for o caminho eu sigo Não importa aonde for Eu tenho amor Eu tenho amor É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Saber viver É preciso saber viver Matamar e Mooch Quando a terra é no caminho Você tem o que retirar Numa roupa que tem espinhos Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver Mas se você caminhar comigo Veja qual for o caminho eu sigo Não importa onde for Eu tenho amor Eu tenho amor Eu tenho amor Eu tenho amor